E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E título. Dessa vez vamos mostrar a função Vamos verificar a autenticidade de documentos emitidos pela justiça eleitoral Através do aplicativo, né? Qual os documentos? A pessoa pode mostrar pra você uma quitação eleitoral, né? Uma certidão de quitação eleitoral Ou uma quitação de nada a conça criminal eleitoral, ok? Vamos lá? Sabia não? Vibranet BR, a internet de alta velocidade É a qualidade que você merece Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral O que você procura, você acha aqui Link na descrição do vídeo Vamos abrir o aplicativo Vamos na barra inferior Do lado direito, mais opções Ok, vamos subir a tela Débito Autenticidade de documentos Veja certidões ou documentos são autênticos Se acionando aqui vai aparecer uma câmera, ok? Verificando a autenticidade de documentos Com essas opções você pode verificar a autenticidade de documentos emitidos pela justiça eleitoral Conta com o QR Code, com certidões de crime eleitoral e certidões de quitação eleitoral Não me diga Ok, continuar Oi pessoal, aí apareceu a câmera para ler o QR Code dessas duas certidões Uma perda de tempo Beleza? É isso aí pessoal, é muito simples, fácil e rápido Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha, inscreva-se no canal Isso aqui é uma porcaria É nóis Alan, fui Tchau briga